Olá pessoal, Eric Deca, analista político falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todos os domingos, o Bullet da Semana, o programa que a gente traz para vocês os três destaques na economia e no mercado financeiro dos últimos dias. Fazemos também uma análise do que que aconteceu no mundo da política e o impacto disso no mercado financeiro e no segundo momento a gente também coloca aí quais são as perspectivas e quais são os possíveis acontecimentos da próxima semana para você também poder acompanhar tanto no campo da economia do mercado financeiro também quanto dentro do contexto da política. E no programa de hoje a gente vai ter a presença da Carla Argenta, ela é economista-chefe da CM Capital. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui junto com o pessoal da BMC News. Legal. Carla, antes da gente começar, para a turma que ainda não te conhece, fala um pouquinho do seu background, um pouquinho da sua história e qual é a sua atuação na CM Capital. Claro. Bom, aqui na CM Capital a CM é uma corretora, né, então nós atendemos aí todos os tipos de clientes com foco em clientes institucionais. E dentro do departamento econômico, é uma área de research, nós fazemos pesquisas e tentamos identificar quais são as tendências do mercado para as principais variáveis macroeconômicas. Eu, claro, não trabalho sozinha, tenho um time aqui junto comigo e nosso dia a dia praticamente se debruçando em cima de séries históricas, indicadores e fazendo projeções futuras. Então, é um trabalho não muito simples e que precisa de bastante concentração. Claro, sempre tem muita gente envolvida por trás de tudo isso. Faz aproximadamente um ano e meio que eu estou aqui na corretora, tá? Já trabalhei em uma asset management antes e sou especialista em inflação. Então, acabo me debruçando mais sobre essa variável, que é uma das variáveis que tem tirado o sono do mercado nos últimos dois anos, tem sido muito questionado sobre inflação. Basicamente isso que nós fazemos aqui. Legal, Carla. Eu me arrisco que a inflação é, inclusive, o pesadelo hoje do atual governo, porque eles estão muito preocupados em como vai chegar esses números ali em outubro, na veste da eleição. A gente vai explorar isso, mas antes de chegar nesse ponto, qual é o seu primeiro bulletin, qual é o seu primeiro destaque nesses últimos dias na economia e no mercado financeiro? Claro. Bom, na semana passada nós tivemos uma agenda que foi muito esvaziada, mas as poucas divulgações foram extremamente importantes. Então, nós tivemos um relatório trimestral de inflação, nós tivemos uma ata do Copom e nós tivemos um IPCA 15. O mercado estava muito atento ao posicionamento do Banco Central em relação aos indicadores recentes. Isso por quê? Desde o último comunicado do Copom anterior, nós tivemos a eclosão de uma guerra, nós não tivemos nenhum indicador macroeconômico divulgado para conseguir analisar essa situação recente e o Banco Central já vem aí com uma bomba na mão, ele tem que resolver um problema inflacionário muito difícil e precisava tomar uma decisão de condução da política monetária nesse contexto. Então, o mercado concentrou suas atenções sobre, basicamente, essas duas divulgações, a ata do Copom, onde ele explicou melhor a sua decisão de política monetária que foi tomada na semana anterior, não na semana passada, mas na semana anterior, e também o RTI, o relatório trimestral de inflação, onde ele dissecou ainda mais esses pontos que ele estudou e fez estudos específicos e trouxe para o mercado para embasar a sua decisão. Então, esses foram os principais pontos de destaque e, somado a isso, nós ainda tivemos uma surpresa inflacionária de vinda do IPCA 15, que foi divulgado na última sexta-feira e ficou ali quase 0,10 pontos percentuais acima do que era a mediana do mercado e coloca um viés um pouco negativo para a inflação nos próximos meses, um viés negativo sobre uma expectativa que já não é muito boa. Então, esses foram os principais destaques e é também o que o mercado deve ficar de olho ao longo da próxima semana. Carla, deixa eu explorar um pouco mais essa questão do Banco Central e da Selic e inflação. Qual a sua expectativa? Porque a gente vê que existe uma meta inflacionária e pelo que tem... Hoje a gente já está em março, a gente não está nem no meio do ano, a gente ainda está no primeiro trimestre, já há sinais de que a gente vai ficar o segundo ano consecutivo bem longe dessa meta. Essa é a sua avaliação também. E com relação ao Banco Central, o que ele sinalizou, o que você entendeu de sinais com relação a Selic? Você acha que a gente vai caminhar para o aumento dessa Selic ao longo desses próximos meses? Como é que está a sua cabeça? Primeiro, com relação a essa questão da meta, e segundo, com relação a essa taxa Selic, e aí já projetando também para o final do ano. Acho que já é um consenso dentro do mercado que a inflação de 2022 está perdida em termos de regime de metas para a inflação. Dificilmente ela vai ficar abaixo desse limite superior, que é 5%. O centro dessa meta é 13,25, é algo completamente impensável para o nível inflacionário que a gente tem hoje. Então, essa é uma coisa que até o próprio Banco Central, com base nos dados que ele divulgou recentemente, já mostra que até a instituição abandonou esse dado para 2022. E muito cedo, vamos colocar, é que a gente está no terceiro mês só do ano, e a turma já meio que abandonou isso. O que você deve isso, Carla? Como é que só com 13 meses falaram? Opa, opa, não é 5, é 10, é o dobro. O que aconteceu para ter todo esse turn point aí nessa questão? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que é legal a gente mencionar é que o regime da política monetária no Brasil, ele é muito diferente do regime da política monetária dos países desenvolvidos, e dos países em desenvolvimento também. Ele é extremamente mais rígido. A meta de inflação que a gente tem hoje, ela foi definida há pelo menos 3 anos, 4 anos, quando o mundo era completamente diferente do que ele é hoje. E essa meta, ela não foi revisada, ela não foi atualizada para abarcar o cenário atual, e o Banco Central só tem um mecanismo, que é a taxa de juros, para tentar trazer essa inflação para dentro desses limites superiores e inferiores. Então, é uma tarefa muito árdua, e às vezes até mesmo impossível, dependendo da característica dessa inflação, que é o que nós estamos vendo hoje. A inflação que assola o nosso país, e assola os outros países do mundo também, incluindo os países desenvolvidos, é uma inflação que é uma inflação de custos e com base no processo produtivo global. Esse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia só catalisou ainda mais essa inflação que já era elevada ao longo do ano passado. Então, o Banco Central, quando ele eleva a taxa de juros ou diminui essa taxa de juros, ele consegue aquecer ou desaquecer a demanda final. Então, perceba que a gente está falando de coisas diferentes aqui. Ele está usando um mecanismo que tem impacto sobre o consumo das pessoas, o consumo das famílias, para tentar segurar uma inflação que não é gerada pelo consumo das famílias, que é gerada por outros fatores, que é gerada por gargalos no processo produtivo. Então, realmente, é uma tarefa praticamente impossível de ser cumprida dentro das alternativas que existem hoje. Você colocou que essas metas já foram definidas há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, não tinha aí no pipeline, no horizonte, uma pandemia. Não estava escrito. Nenhuma guerra, né? Nenhuma guerra. Então, sim, realmente, é uma coisa muito difícil de se mensurar com o tamanho e a distância. Agora, voltando no ponto-chave, como é que você está vendo a Selic? Como é que você está vendo a escalada? O que a gente pode esperar nesses próximos meses? E qual é o seu cenário base para dezembro desse ano? O Banco Central foi muito claro nas últimas posições que ele tomou que seria um reajuste adicional de 100 pontos base e o aperto monetário, esse ciclo de aperto monetário, encerraria por ali. O que acontece? É muito cedo para o Banco Central escrever isso em pedra, né? A gente está... E como eu falei anteriormente, já a gente não tem um indicador macroeconômico sequer que mensure o mês inteiro de março para a gente entender os impactos desses primeiros dias de guerra, né? Então, é muito difícil você mensurar isso e dizer que a política monetária vai até um patamar, sendo que você não consegue estudar os impactos do que dita o ritmo da economia global nesse momento. Então, esse reajuste de 100 pontos base e essa estopada do Banco Central, ela está muito mais atrelada ao movimento que foi feito anteriormente. E existe uma preocupação do Banco Central, tem que lembrar que o nosso Banco Central hoje tem um duplo mandato. Então, ele tem uma preocupação com o nível da atividade também e não só com a inflação. E a nossa atividade, diga-se, a verdade precisa ser dita, né? Ela teve uma recuperação robusta por conta de uma queda extremamente elevada que ela teve recentemente. Mas a gente vinha de anos consecutivos apresentando crescimentos irrisórios. Então, a gente sai dessa retomada da pandemia e volta para o mesmo lugar quando a economia fica patinando e patinando e patinando. E nesse contexto, tem uma taxa de juros de dois dígitos é praticamente uma pá de cal para uma economia que precisa se reerguer às próprias custas. Então, o Banco Central tem isso aqui. Explica para a turma por que isso seria uma pá de cal. Porque, vamos lá, como eu disse, o Banco Central utiliza essa taxa de juros para aquecer e para desaquecer o consumo das famílias. hoje, mais de 60% de todo o PIB nosso, de todo o nível da atividade, ele é gerado pelo consumo das pessoas, pelo consumo das famílias. E quando você desincentiva esse consumo, quando você dificulta o crédito, quando você eleva a taxa de juros a ponto das dívidas que você tem se tornarem mais caras, porque os juros futuros, eles vão corrigindo essa dívida e vão deixando ela mais cara, o montante disponível para as famílias e para as pessoas consumirem, ele fica cada vez menor, porque você tem que pagar essa dívida, então sobra menos dinheiro para você consumir. Sobra menos dinheiro para você consumir? Poxa, por que as empresas vão produzir, né? Se elas têm uma expectativa de vender menos? E aí, isso gera um círculo virtuoso que, inevitavelmente, acaba levando a economia para um patamar mais baixo. Então, é por essas vias que a política monetária acaba impactando sobre o nível da atividade e sobre o PIB de modo geral, tá? E aí, a gente tem esses desdobramentos negativos que também atendem a uma defasagem, né? Isso não acontece imediatamente. E esse é mais um dos motivos pelo qual o Banco Central deixou, né? Optou por esperar para que os reajustes que foram feitos no passado tivessem impacto nesse momento, porque essa defasagem, de acordo com exercícios econométricos que nós fazemos aqui, ela leva de seis a nove meses para bater na economia. Então, a taxa de juros que a gente tem hoje, na verdade, ela não é essa de 11,25. Ela é a taxa de juros que foi definida por volta de agosto do ano passado, tá? E aí, a taxa de juros era bem menor. Então, a gente tem um estoque de taxa de juros que ainda precisa bater na economia e se fazer sentir para a gente ter noção mais exata de qual é a inflação diante dessa taxa de juros mais elevada e de qual é o nível de atividade. E é por isso que o Banco Central optou por esperar nesse momento. E voltando naquele ponto que sempre que você começa a desenvolver, eu te travo, que é qual o seu cenário base da Selic, na senhora? Ah, tá. Vamos lá. Estamos trabalhando com 12,75 nesse momento, tá? O Banco Central, ele foi muito claro quando disse que esperaria para agir e que o final do ciclo de aperto monetário seria nesses 12,75. É claro que economistas trabalham com estresse de cenários, né? Então, se fosse para nós colocarmos um viés sobre essa taxa de juros, seria um viés autista, porque nós não vemos essa inflação arrefecendo e acreditamos que ela vai trazer problemas para o Banco Central porque ela deve começar das expectativas de mercado para os anos subsequentes. E é extremamente importante isso para o Banco Central. Por quê? Porque ele precisa agir com base nas projeções que ele mesmo faz. Mas o que alimenta essas projeções são as expectativas de mercado. Então, perceba que se as expectativas de mercado começam a degringolar para os anos subsequentes, que o Banco Central ainda considera que consegue trazer essa inflação para patamares aceitáveis, inevitavelmente, a projeção da instituição vai mudar também. E aí ele será obrigado a agir e a elevar mais uma vez esses juros para tentar controlar essa inflação. Então, nós temos uma expectativa de 12,75, que foi o que a própria instituição falou na semana anterior, né? Mencionou isso algumas vezes. Porém, o sentimento que nós temos é que se a economia caminhar diferente do que a própria instituição, do que o próprio Banco Central, que é a nossa autoridade máxima, imagina, essa taxa de juros deve ser mais elevada. Deixa eu botar um ingrediente nesse seu cenário que conversa diretamente com a inflação, que é o dólar. O dólar hoje está um pouquinho mais comportado, o dólar hoje está comportado em razão do fluxo. Um dos motivos é o fluxo de estrangeiro no mercado financeiro, porque a Rússia passou a ser um país não bem visto pelo estrangeiro, a Rússia está dentro daquele patamar de emergente, está ali junto com o Brasil. O Brasil, então, passou a atrair parte desse fluxo internacional. Está segurando o dólar. Você acredita que esse dólar vai continuar comportado? E dentro dessa análise do dólar, eu queria botar o ingrediente eleições. Você acredita que esse dólar vai continuar comportado com o avançar das eleições? E qual o impacto disso na inflação? Tendo em vista que, basicamente, hoje um dos temas centrais, que é combustível, está atrelado ali ao dólar. Mas tem outros vários elementos da economia que também estão atrelados ao dólar. Como é que está a sua cabeça? Como é que está a montagem que eu chamo de puzzle, desse quebra-cabeça, inserindo esse ingrediente? O dólar continua comportado nos próximos meses, mesmo com fatores eleitorais? Como é que você está vendo isso aí para esses próximos seis meses? Eu costumo falar que o câmbio é a variável mais ingrata para economistas, né? Porque a gente precisa fazer projeções de longo prazo e o câmbio, ele reage muito a movimentos de curto prazo. Mas vamos lá. As eleições, elas devem trazer muita volatilidade e devem levar o câmbio para um patamar mais elevado do que ele está hoje. É claro, vamos identificar, primeiro, quais são esses movimentos que fizeram o dólar cair em relação ao real para depois a gente pontuar de onde pode vir essas pressões no sentido oposto. Então, inicialmente, conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Por quê? Ucrânia é um dos maiores exportadores de milho do mundo, é o quarto maior. O Brasil também é um dos maiores exportadores. O conflito em terreno ucraniano evita que sejam produzidas essas culturas. Então, eu falo de milho, eu falo de trigo e eu falo de óleo de girassol, o que eu substituo em óleo de soja e nós produzimos soja. Então, vamos lá. Nem só o conflito propriamente dito. Por quê? Porque parte desse conflito acontece sobre essas lavouras, então elas não vão produzir nada. Quando não acontece sobre essas lavouras, as pessoas que deveriam cuidar dessas lavouras estão servindo ao exército, então elas não conseguem produzir. E quando não é nenhum desses casos, o que sobra praticamente é nada, não chega em sumo nesses lugares, então não consegue ser produzido. Ou seja, praticamente toda a produção da Ucrânia vai ser perdida. E o Brasil é um cara, é um país que consegue ofertar esses produtos no comércio internacional. Vamos olhar para a Rússia agora. A Rússia, ela tem um grande produto que é o petróleo e ela também é um grande produtor de trigo. Mas, mesmo que não exista conflitos e potencial de quebra de oferta sobre esses produtos russos, os embargos a nível global, que sequer incidem sobre esses produtos, mas são financeiros, evitam que esses produtos sejam comercializados. Ou seja, não se pode comprar da Rússia por outros fatores. Quem pode suprir essa demanda, mais uma vez, é o Brasil. Então, esses recursos vieram em peso para cá. E aí tem outras características que são características do Brasil e não dizem respeito à sua economia real propriamente dita, que é o mercado financeiro. O Brasil tem o mercado financeiro mais desenvolvido da América Latina toda. Isso significa que ele tem mais potencial de absorver esses recursos externos. Mesmo que o investidor norte-americano, mesmo que o investidor europeu esteja olhando para a América do Sul e pensando em colocar suas divisas em outros lugares, os outros mercados são tão pequenos que a capacidade de absorver esses recursos é muito menor. E aí eles acabam vindo em peso para o Brasil. Outra característica que o Brasil tem é que o Brasil tem livre mobilidade de capitais. O que isso significa? Não existe restrição para você tirar esse dinheiro e levar ele embora. O investidor pode fazer isso no momento em que ele quiser. Essa não é uma característica de todos os países da América Latina, mas é uma característica do Brasil. É algo que dá segurança para o investidor. Então ele olha para todo aquele contexto, olha para o Brasil e vê, poxa, é esse cara aqui o que é mais, o que salta os meus olhos, o que é mais chamativo e o que é mais seguro para eu colocar os meus recursos nesse momento. Adicionalmente a tudo isso, a gente tem uma taxa de juros de dois dígitos. Que outro país tem uma taxa de juros de dois dígitos? Com uma capacidade de pagamento dessa dívida integralmente segurado para o ano de 2022. Então a gente tem dinheiro em caixa para pagar essa dívida, algo que o Brasil nunca teve. Então é uma série de fatores que beneficia muito o Brasil nesse contexto como um todo. Agora, me parece que nós estamos atravessando o melhor momento e que faz com que o Brasil seja mais atrativo aos olhos dos investidores, que pode acontecer e é agora. Por quê? Porque nós temos uma eleição que deve ser sangrenta e aí deve trazer bastante volatilidade para o mercado e insegurança jurídica. Insegurança jurídica. O dinheiro sai daqui e como falei, esses recursos estão vindo para o mercado financeiro. Eles não se transformaram em um investimento direto no país. Ora, se eles estão vindo para o mercado financeiro e uma das características que faz com que ele venha é a livre mobilidade de capitais, é justamente ele poder voltar imediatamente, qualquer movimento que ele signifique um vetor no sentido oposto pode ser uma desculpa ou um motivo para o investidor que veio para o Brasil sair. Então nós não vemos muito espaço para esse real continuar apreciando frente ao dólar. Pode acontecer isso? Pode. Ele quebrou uma barreira, extrapolou uma barreira super importante para continuar caindo? Pode acontecer. Mas isso continua sendo um movimento de curto prazo que pode durar 15 dias como pode durar 3 meses. Mas é um movimento de curto prazo dentro de uma conjuntura macroeconômica onde o período de análise é de um ano a um ano e meio. Então nesse contexto nós vemos um vetor no final das contas que é de depreciação do real frente ao dólar. Só para terminar, mesmo com todo esse movimento super positivo para a nossa moeda ele não foi suficiente para reverter movimentos inflacionários. A gente teve uma apreciação do real de cerca de 15% desde o início do ano mas se a gente olhar a inflação das principais commodities que eu me recordo acho que nenhuma ficou abaixo de 30%. Então na melhor das hipóteses ele foi suficiente para frear esses movimentos mas não para reverter e algumas dessas commodities que são extremamente importantes para produtos industriais e para infraestrutura elas aumentaram mais de 100%. Então a gente tem aí uma magnitude de aumento dessas commodities muito mais forte do que é essa apreciação do real. Muito bom. E deixa eu te fazer uma outra provocação Carla. Dentro desse mosaico que você trouxe dentro desse quebra-cabeça que você trouxe para explicar essa questão do fluxo estrangeiro tem um fator da guerra amanhã essa guerra acabando a Ucrânia voltando a ser um player comercial a Rússia também voltando a ser um player comercial vou botar mais um ingrediente o Fed também sinalizando aumento de juros lá nos Estados Unidos botando essas três peças na mesa você acredita que esses podem ser potenciais gatilhos para esse fluxo aqui no Brasil diminuir até reverter? Sim acredito que sim no curto prazo e eu adicionaria outros movimentos ainda tá que movimentos são esses? Quando nós saímos da segunda guerra mundial o mundo optou por uma produção globalizada justamente para não acontecer o que está acontecendo agora então a Alemanha ficou extremamente da Rússia extremamente dependente da Rússia em relação à energia né e todos os países eles acabaram se entrelaçando muito com o estouro desse conflito as economias elas tendem a ficar muito mais nacionalizadas e aí deve acontecer isso um movimento de longo prazo tá não é um movimento de curto prazo uma mudança geral da produção global tá isso deve provocar mais pressão sobre as commodities ainda commodities para infraestrutura no longo prazo para commodities energéticas de modo geral e aí a gente tem esse vetor que é extremamente importante e fica restrito ao mercado financeiro que é de aumento dos juros por parte dos Estados Unidos que deve vir a rebofe aumento dos juros na Europa né então todos esses movimentos sim eles constituem um forte vetor para cima que deve gerar essa 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 depreciação do real frente às moedas desenvolvidas é não é nada fácil né montar cenário de inflação que está entrelaçado com cenários internacionais que está entrelaçado com cenários do dólar né são questões bastante sensíveis antes de eu começar a fazer uma breve análise sobre os três pontos da política na última semana explica pra gente Carla eu iniciei nosso bate-papo falando que a tendência é do de se escapar aí a inflação da meta isso acontecendo o que que acontece o banco central penalizado o banco central fica de castigo o que que acontece quando o banco central tem que revisar uma meta que já foi estabelecida da inflação então quando o banco central não entrega essa inflação entre o limite superior e o limite inferior ele é obrigado ao final do ano calendário emitir uma nota e justificar porque isso não aconteceu tá não existe uma penalidade ninguém fica de castigo é só isso que acontece mesmo mas o banco central ele tem tem a oportunidade de dos males na verdade é de dos males o menor é exatamente isso o banco central tem a oportunidade de revisar o regime de metas para a inflação o limite superior o centro e o limite inferior para os anos subsequentes se o banco central não faz isso se compromete a entregar uma inflação e depois ele não entrega isso acaba prejudicando muito a própria instituição a segurança que a instituição passa para o mercado então essa penalidade ela não acontece com base em demissões com base em reajustes internos essa penalidade ela acontece via mercado e o mercado não perdoa então o Brasil pode deixar de receber alguns recursos pode deixar de receber investimentos pode sofrer algum tipo de penalização por parte dos investidores e das instituições internacionais porque essa credibilidade está sendo corroída e não se confia mais no poder de compra da moeda legal então eu vou entrar na questão política que também conversa muito muito com essa questão da inflação porque como eu comentei contigo ali no começo do nosso bate-papo hoje há uma grande preocupação aqui em Brasília Carla com relação justamente como essa inflação vai chegar ali em outubro na véspera das eleições até porque as medidas que estão previstas para ser tomadas agora tem um efeito de longo prazo uma medida uma mudança agora em alguns ajustes de tributos subsídios etc só vai impactar a inflação daqui a seis meses sete meses oito meses não é nada de imediato o governo sabe disso e está correndo bastante atrás de formas para que diminua principalmente o impacto do combustível na inflação o impacto do combustível no dia a dia das pessoas e dentro desse contexto teve uma decisão muito importante nessa última semana que foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decisão foi essa? durante a discussão do Congresso do PLP11 que foi uma proposta que abriu o caminho para os estados poderem criar uma alíquota única do ICMS o ICMS lembrando é o principal atributo que irriga os cofres dos governadores durante essa discussão dessa proposta que também abriu a possibilidade do governo reduzir os impostos que incidem sobre o combustível o governo foi até o TSR e perguntou vem cá eu posso reduzir desonerar em ano eleitoral isso é possível ou isso se choca com alguma lei eleitoral o TSE na última terça-feira decidiu não decidir o que é isso? ele pegou essa consulta e falou assim nossa o que está escrito aqui está muito abstrato e por que está abstrato? porque o governo na hora que apresentou o questionamento disse o seguinte tem várias variáveis muitas delas a Carla já colocou aqui pra gente tem várias variáveis como o câmbio o preço do barril e isso pode impactar aqui dentro do país ou a questão dos combustíveis e a gente vai precisar então fazer ajustes na tributação para que isso não impacte a população só que o TSE entendeu o seguinte como são variáveis voláteis pode ou não pode ter variação no dólar pode ou não pode ter variação no barril o TSE entendeu como isso era um questionamento abstrato resumo da obra o TSE decidiu não decidir o governo então está de mãos atadas ele não pode implementar o que está previsto nesse PLP11 que é justamente desonerar impostos federais sobre os combustíveis então isso causou uma corrida aqui em Brasília porque também estava previsto o seguinte o PIS COFINS já estava praticamente existia praticamente uma proposta aqui sendo elaborada para também vir se somar esse PLP11 e agora o governo vai ter que botar de stand-by porque ele não pode se ele continuar na ideia de desonerar o governo o presidente Bolsonaro em especial corre o risco de estar infringindo uma lei eleitoral e corre o risco então de se tornar inelegível neste ano então dentro desse contexto a gente viu essa decisão do TSE e aí paralela essa decisão do TSE a gente viu também a torna CONCEFAS que é aquele comitê de secretários estaduais mas o secretário estadual da fazenda gente é justamente o secretário que toma conta do cofre do governador então quando a turma começou a morder o ICMS falou opa a gente vai ter que reagir aqui para a gente não perder receita em ano eleitoral então CONCEFAS definiu uma eleitoral única como está previsto nesse PLP que eu coloquei para vocês mas eles também disseram que vão judicializar vão recorrer ao Supremo para que isso seja revertido porque eles entenderam que quem decide a vida dos estados são os próprios estados o Congresso não tem não pode ter uma ingerência sobre as questões tributárias dos estados então isso também coloca em suspenso uma possibilidade aí de redução por parte dos estados por mais que eles já tenham sinalizado uma alíquota única a partir de julho então há ainda um processo para correr dentro do do judiciário sobre isso dentro desse pacote de combustíveis para a gente também deixar um pouquinho mais de idade para vocês uma solução que foi colocada pelo Bolsonaro na sexta-feira nas declarações no evento que ele participou foi o seguinte ó eu vou então apresentar uma PEC uma emenda constitucional para a partir disso então os estados poderem reduzir e aí não tem nenhum questionamento no Supremo Tribunal não tem nenhum questionamento no judiciário o fato é o seguinte gente essa PEC sendo encaminhada para o Congresso ela também pode durante as discussões pode ser enxertada a possibilidade de redução de tributos federais como previa ali o PLP11 qual é a grande questão aí por ser uma PEC por ser uma emenda constitucional há um entendimento dentro do governo de que ele não vai infringir nenhuma lei eleitoral e essa é a peça-chave desse puzzle porque uma PEC ela tramita dentro da Câmara e do Senado e a palavra final é do congressista é uma PEC que não vai para sanção presidencial e em razão disso o governo entende que ele só vai cumprir a Constituição e aí pode estar uma solução justamente para o governo então voltar até a possibilidade de desonerar os tributos federais que incidem sobre combustível qual é a grande preocupação do mercado financeiro qual a grande preocupação de alguns clientes que a gente atende que são bancos e fundos é justamente o ponto que uma PEC todo mundo sabe como vai começar mas pode sair um Frankenstein dali de dentro pode sair várias medidas que mudem a Constituição que tem ainda mais impacto fiscal e tem um outro ponto importante também com esse mecanismo que é a PEC que é o seguinte já existe uma que já foi encaminhada em fevereiro que autoriza tanto o governo federal quanto os estados a não precisar compensar os gastos que vão ser feitos com a desoneração o que é isso é o seguinte toda vez que o governo fala em desonerar apresentar algum subsídio ele tem que mostrar uma contrapartida vou desonerar vou perder a arrecadação aqui mas tem aqui eu vou compensar com essa receita e aí fica no zero a zero na PEC que está está dizendo o seguinte gasta e que você não precisa você não é obrigado a mostrar de onde vem esse recurso e aí também está um grande receio do mercado financeiro porque o céu pode ser o limite desse gasto o céu pode ser o limite do apetite que os políticos têm para tentar dar uma resposta nessa questão dos combustíveis que logicamente conversa diretamente com a questão inflacionária então dentro desse jogo que a gente chama atenção de vocês é em avançando essa ideia que o Bolsonaro jogou ali sexta-feira essa sementinha da PEC a gente deve ter volatilidade no mercado financeiro porque em princípio a turma vê com tem muita resistência a essa solução em contrapartida como falei para vocês o governo busca uma alternativa para reduzir os impostos de combustíveis para não chegar ali em outubro batendo ali a inflação cada vez mais alta e a gasolina também o que vai impactar justamente o humor do eleitor então para vocês acho que a principal informação dessa última semana que eu gostaria de dividir é esse desdobramento que teve o governo agora de mãos atadas com a decisão do TCE e agora buscando uma outra alternativa uma alternativa que não é tão bem vista pelo mercado financeiro e só para finalizar também sobre essas questões da última semana que envolvem questões econômicas e políticas existia uma expectativa também de aumento da redução do IPI o governo na semana passada mostrou sinalizou que definiu que o IPI ia ser reduzido em 25% o ministro Paulo Guedes veio a público disse várias vezes que esse 25% poderia chegar a 35% e aí existiu uma expectativa de quando isso pode acontecer e até o momento isso não foi concretizado vamos ter que acompanhar também nos próximos dias mas está no radar porque essa medida também conversa com essas questões inflacionárias também conversa com um pacote de bondade que o governo quer acionar para chegar ali nas eleições um pouquinho mais forte do ponto de vista da economia bem eu não vou me estender porque já é um assunto bastante complexo a gente tentou traduzir aqui um pouco para vocês eu volto para você Carla para a gente para você sinalizar o que a turma tem que ficar de olho nesses próximos dias nessa próxima semana sobre a ótica do mercado financeiro e da economia olha na próxima semana diferentemente do que aconteceu na semana anterior a gente tem uma série de divulgações macroeconômicas com destaque para os Estados Unidos e acho que a maior importância desses indicadores eles são especialmente importantes porque começam a ser divulgados os indicadores prévios de março e agora a gente começa a chegar nesses primeiros acabou de passar agora desses primeiros 30 dias de conflito então as primeiras informações que de fato nós começamos a colher elas começam a ser divulgadas na próxima semana então é por isso que é super importante nós temos alguns dados de atividade nos Estados Unidos extremamente importantes nós temos dados inflacionários nos Estados Unidos extremamente importantes com destaque para o PCE que é o principal indicador de inflação por lá nós temos dados de emprego no Brasil o CAGED que é o mais observado pelo mercado ele mostra a abertura líquida de vagas então o que foi fechado mais o que foi aberto a diferença entre essas duas variáveis e nós temos algumas notas do Banco Central em relação ao mercado externo então todas essas informações elas são informações de nível da atividade temos apenas um indicador inflacionário que é o IGPM que traz a inflação ao produtor mas o mercado vai se concentrar mesmo é na evolução do nível da atividade e mais uma vez todos esses indicadores eles acabam ficando em segundo plano porque o contexto geopolítico ele é muito mais relevante nesse momento e o mercado está enlouquecidamente tentando mapear o que pode vir daí então uma série de indicadores relevantes porém mais uma vez em segundo plano como tem acontecido aí nas últimas semanas deixa eu te fazer uma provocação não é nada simples mas o que esperar primeiro quando deve sair porque eu acho que deve causar uma certa volatilidade no dia e o que esperar desses dados inflacionários dos Estados Unidos e como isso pode impactar o mercado aqui em terra olha os indicadores de inflação dos Estados Unidos ambos indicador de inflação e indicador de atividade eles estão vindo muito muito elevados é completamente fora do que é o padrão local para a gente ter uma ideia a meta de inflação por lá é de 2% ao ano ela está ali na casa dos 7% então está muito acima do que é o padrão norte-americano é a mais alta desde a década de 80 se eu me recordo bem está completamente fora do padrão e isso não deve ser revertido por quê? por lá não existe preços administrados diferentemente do que acontece no Brasil então aqui alguns itens específicos como energia elétrica como alguns combustíveis como por exemplo preço de medicamentos são todos itens que são regulados pelo governo ou seja o reajuste ele é minimizado porque o governo intervém nesses preços o governo diz até onde pode ir o reajuste desses preços por lá não existe preços administrados então é um mercado que dita qualquer preço e a gente tem que ter noção de que os movimentos que aconteceram com o petróleo aqui houve um reajuste para a gasolina da casa de 18% mas lá poxa foi 30% foi mais de 30% foi 40% foi 50% em alguns momentos então todo esse movimento ele bate nessa inflação e aí tem outros movimentos também commodities agrárias que é muito mais imediato por lá do que aqui porque existe uma defasagem muito menor lá por conta da característica da economia norte-americana do desenvolvimento do mercado capitalista então esses indicadores eles sugerem que a inflação vai ser muito elevada vai ser mais elevada do que os dos meses anteriores e não deve ser revertida no curto prazo uma vez que não vemos o final desse conflito imediatamente então são pressões inflacionárias que vieram para ficar mas qual é o impacto disso aqui no mercado interno saindo lá que dia que sai saindo a informação o que esperar aí de fluxo aqui a política monetária por lá funciona da mesma forma como funciona aqui o banco central norte-americano ele utiliza a taxa de juros para tentar trazer essa inflação para baixo da mesma forma que acontece aqui ora se a inflação tende a vir mais elevada o mercado vai reajustar suas expectativas de juros dos Estados Unidos para cima ele fazendo isso a gente tem que ter uma noção de que o investidor ele está sempre olhando poxa risco versus retorno risco versus retorno então se os Estados Unidos começam a pagar um juros um pouco maior exatamente um juros um pouco maior e sendo uma economia que sabidamente é mais segura ou que conceitualmente é mais segura isso é uma máxima dentro do mercado algo que não se questiona muito esses recursos que estão nas economias em desenvolvimento eles sete rispargos tudo mais constante acabam migrando para esses países que são mais seguros e que estão oferecendo uma taxa de juros mais elevada então isso pode gerar sim alguma depreciação do real frente ao dólar mas a gente precisa lembrar que esse indicador vai ser divulgado apenas na sexta-feira então nós temos um longo caminho temos quatro dias ainda de água para passar por baixo dessa ponte antes desse movimento acontecer então é isso que nós podemos esperar uma reprecificação das curvas de juros lá fora e aí o Brasil tem que andar reboque de tudo isso provavelmente que acontece um movimento semelhante até porque como a inflação lá fora antecipa a inflação daqui provavelmente a gente vai ver a inflação mais elevada aqui dentro também e como o mecanismo do Banco Central é reajustar a taxa de juros para controlar essa inflação o mercado antecipa esse movimento então ajuste dos juros e mudança na expectativa de inflação ambos para cima aí Toma fica a dica da Carla não tem sextou na próxima semana não a sexta-feira que vem vai ser aí de muita atenção do mercado externo e interno com relação a esses dados inflacionários dos Estados Unidos aqui no Brasil o destaque que eu coloco para vocês é a gente ver como vai ser o desdobramento dessa questão que eu trouxe para vocês no primeiro bloco com relação a possibilidade de apresentação de uma PEC para redução de tributos isso aí em ganhando corpo vai ter também impacto no humor dos investidores vai ter muitas questões que vão ser colocadas para onde que vai essa PEC como vai andar isso dentro do Congresso o próprio Bolsonaro como eu falei para vocês diz que está sendo estudado então esse é um dos principais pontos que eu trago para a gente ficar de olho na próxima semana e a próxima semana também gente é a última semana dentro do calendário eleitoral para a turma fazer aquele troca-troca de partido então dentro dessa dinâmica está todo mundo olhando para Eduardo Leite havia uma expectativa do Eduardo Leite da declarações e sinalização para onde que ele ia na última quinta-feira há três quatro dias atrás ele não fez isso o que deixou o clima ainda mais de dúvidas e de mais curiosidade então pode ser que nesses próximos dias o Eduardo Leite sinalize o que ele vai fazer porque além dessa questão do fim do prazo do troca-troca tem um outro calendário que é o calendário que diz respeito a quem está no executivo quem está como governador tem que deixar o cargo todos aqueles que forem disputar a próxima eleição tem que deixar o cargo para então ir para a campanha então a gente vai ver também definições com relação a isso vem cá o Eduardo Leite que está sendo apontado aí como potencial candidato da terceira vista vai de fato deixar a cadeira de governador vai prosseguir no mandato ele vai trocar de partido quais são os outros governadores que também vão descer da cadeira para disputar a próxima eleição então a movimentação do mundo político vai ficar muito concentrada nisso basicamente as atenções vão estar para essa questão do troca-troca fim da troca de partido e o fim desse período para a turma que vai disputar as eleições deixarem os atuais cargos lembrando que isso só serve para governador isso serve não é o caso agora de prefeito mas também serve para prefeito não serve para o presidente o presidente continua no mandato até o final mesmo tentando a reeleição dele bem gente esse foi o nosso programa de domingo o Bullets Carla antes da gente finalizar gostaria de abrir aqui o espaço para suas considerações finais e já agradecendo muito a sua participação muito a sua troca de conhecimento aqui com a gente acho que foi super didático acho que você conseguiu passear aí por principais pontos nacionais questões internacionais algumas cascas de bananhas que eu coloquei para você com o dólar você passou ilesa então assim abrir esse espaço final aí para você para as considerações legal obrigado bom é sempre um prazer conversar com vocês aqui da BMC é um prazerzão enorme eu adoro participar dos programas da BMC enfim bom pessoal em relação a considerações finais eu costumo dizer que as coisas elas não têm sido muito fáceis para quem opera no mercado e para quem vive no dia a dia também mas no final das contas eu acho que quando a gente olha para o futuro não tem mais muito como as coisas degringolarem então daqui para frente pessoal vamos ter fé porque as coisas acho que elas vão melhorar então uma vez passado esse período de volatilidade imensa período eleitoral super difícil esses desarranjos globais que por vezes beneficiam em alguns aspectos do Brasil e acabam inevitavelmente prejudicando o mundo como um todo a gente nunca pode dizer que uma guerra é boa então uma vez superados todos esses esses movimentos a gente tem que lembrar que a gente saiu poxa nem saiu de uma pandemia ainda e entrou numa guerra então acho que é difícil a gente imaginar que existem mais eventos catastróficos para acontecerem para piorarem mais ainda as coisas então pessoal daqui para frente não tem mais como as coisas caminharem mal e inevitavelmente elas terão que melhorar então acho que essa é a principal mensagem tentando achar um pouquinho de otimismo dentro desse mar de pessimismo mas esse meio que papel de economista economista não costuma ser muito otimista então é isso aí pessoal em breve nós voltaremos a conversar eu espero e espero que eu tenha também boas notícias para trazer para vocês e dentro desse conteúdo que você colocou Carla dentro da diversividade tem muitas oportunidades também então assim tem um certo otimismo também por esse lado que tem muita gente ganhando de alguma forma com toda essa dinâmica ruim que a gente está vivendo como você colocou saindo de uma pandemia entrando numa guerra então eu compartilho com você desse cenário de otimismo e gente vamos ficando por aqui um ótimo domingo uma ótima semana e bons negócios tchau 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 Obrigado.